Pré, aqui são os vossos turbos, pois o canal TV Paralela está de volta e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu descobri como corrigir o erro. Gerenciador de dispositivos não consegue criar o snap-in, alguma coisa assim. E cara, eu tive que buscar muito insights, tive que conseguir achar a solução na gringa, pra você ter uma ideia, o Brasil não conseguiu achar uma solução pra isso aqui. Mas eu consegui, consegui restaurar o... como se chama aqui, e não adiantou nada disso, de habilitar NetFrame Oak, desinstalar Visual Studio, nada, nada disso, nada a ver. Você pode até adiantar, sei lá, pro gpedit.msc, que era o editor de políticas de grupo, e era mais pra essa resolução que tava sendo o problema. Porém, não funcionou pro gerenciador de dispositivos, eu tive que fazer outra coisa, e o que que é? Vamos lá. Você vai dar Windows R, Regedit, o famoso Regedit. Aí você vem aqui ó, hq local machine, software, aí você desce até Microsoft, desce até MMC, e aí você pega no erro, vai tá CLSD, e vai tá umas coisinhas assim. Aí você decora na sua cabeça, as primeiras coisinhas disso daqui, tá? No meu caso foi 7,5, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí é só você clicar nessa pasta, clicar no botão de delete e no enter. Eu não vou deletar nada daqui, porque não é necessário, tá? Eu já restaurei o meu gerenciador de tarefas. Então você deleta a pasta relativa ao erro do gerenciador de tarefas, esse é justamente o snap-in. Aí, por segurança, é bom que depois disso você dê Windows Q, aí você coloca CMD, botão direito, executar como administrador, SFC barra scan now, SFC barra scan now, foi mal, não tinha espaço ali. Dá o enter, faz essa verificação, tá? No prompt de comando modo administrador, ele vai verificar justamente esse snap-in que tá faltando ali, que bugou, né? Ele vai ver que aquilo lá tá corrompido, depois que você fez o bagulho do Regedit. Eu fiz antes, mas mesmo assim deu certo. Então tanto faz, eu recomendo que faça depois, ao invés de antes. E aí ele vai terminar a verificação, quando terminar você reinicia o computador e pronto, vai voltar a funcionar. É muito simples, muito tranquilo. Então é isso, eu vou ficando por aí, espero que eu tenha ajudado.